Aí pessoal, se liga no postizinho aqui ó Zoado hein? Isso é louco, é muito lindo Passou o que eu gravei Quase agora aqui Berrando o louco É, aceitei o tempo do farol Deixa eu ver se tudo tá no bolso, tá no bolso Pneu frio, pneu frio Relaxa Rodrigo Olha o Ferrari lá Ferrari 458 Itália Passou mais aquele ali ó, o jipezinho Só pra ser ruim Radar E é nóis pessoal, muito obrigado por se inscrever no canal aí Acompanhar os vídeos Aos novos inscritos, bem-vindos Eu sou aqui de São Paulo, capital Minha moto é uma Bandit 1250 De pura braveza É nóis sushi, é beijunda Quem veio atrás de mim? O Junior? Ah, bicha bruta Esse vídeozinho vai ser rápido, tá em casa ali Vai de casa, né? Ah, quer dizer que você pode fechar todo mundo Tá nem aí Ah, agora você deu certo, né? Feste ruim Hello, hello Apoio Da-da-da-da-da-da-da Apoio Olha para o lado, peste ruim Ó, paixão top Hoje é dia dos Dos endinheirados Tirarem seus brinquedos da garagem E dar uma esticada Esquentar o motor, fazer o óleo Girar Ai que frioia Estou na emoção das curvas de onde? Sai logo Radarzinho De novo Manal só na cara Isso é perigo O cara não vê o que tem na frente Se lasca Deu essas ondulações aqui Odeio mano Eita, é isso aí pessoal Vou desligar o videozinho por aqui Muitíssimo obrigado Vídeo rápido Só para Nossa zoeirinha aqui mesmo Pans Ó o Junior Vai entrar? Beijo amor É nóis Gravou? Aê Foi boa curva Mais ou menos É nóis Acessem o canal do Junior MT07 Depois eu vou ver no canal de lá A curvinha que eu fiz ali Ver se foi muito Acho que foi pouco É nóis Abraço Tio Nay Até o próximo video Fui